olá galera bom dia estávamos sem cobertura falhando o telefone queremos agradecer todas as mensagens a gente tá aqui passeando um pouco seguramente a gente pode ir não se sabe com amigos para para barcelona vamos estar um pouco em barcelona numa chácara no rancho aí onde tem os tatames é uma verdadeira como se fosse um templo de jiu-jitsu vamos ver bem isolado não sei se tem tanta cobertura peço desculpa aí porque a cobertura vai volta aí onde a gente tava agora a gente vai de barco atrás das olas atrás das ondas perfeitas hoje a maré não tá muito boa para mim tem que ser onda grande o método o método não é onda grande o método não é vamos atrás das ondas ondas grandes e não ondas pequenas e como a gente já surpa para quem não sabe aí muitos anos é como andar de bicicleta não se desaprende então se a gente pegar ondas pequenas já fica aburrido já fica fica como como chato então vamos buscar as ondas grandes vamos pegar a lancha aqui vamos atrás de umas ondas grandes e se for possível porque vai estar no mar eu e a minha esposa e as crianças não vão ficar com o celular porque pode deixar cair na água né não tem não temos câmera de água então possivelmente não vamos não vamos poder fazer vídeo da da das olas das ondas mas vamos ver se a gente consegue um revezar que a minha esposa também surfa a gente já teve aqui nessa cidade muitas vezes